E aí, seja muito bem-vindo ao canal do Baixa Jogos Free. Nesta tutorial eu lhe mostrarei como baixar e instalar o jogo Empire TV Tycoon com a tradução em português. Lembrando que este jogo foi um pedido das nossas seguidoras, Rede Vida Nova, Azulaure, Laura e Solange. E agora vamos ao download do jogo. Para você baixar o jogo é só clicar no link que está na descrição do vídeo, marque esta caixinha. Aqui está pedindo para selecionar todas as opções que mostram comida. Agorde os segundos que mostram aqui e clique em Get Link. Aguarde os segundos que mostram aqui e clique em Fechar a Propaganda. É só você clicar em Iniciar Aplicativo. Clique em OK e então o seu jogo começará a ser baixado. É só você minimizar o torrent. Eu já baixei o meu jogo e ele está aqui na área de trabalho. Após você baixar, é só você abrir a pasta onde o jogo foi baixado, selecione este arquivo, clique com o botão direito, selecione a opção de Executar como Administrador. E aqui você deverá selecionar o local onde você deseja instalar o seu jogo. E eu vou instalar o meu jogo no disco C, na pasta Games e na pasta Empyretive Tycoon. Após você selecionar o diretório, é só você clicar aqui para extrair. Quando terminar de extrair, você deverá ir até o local onde o jogo foi extraído. O meu jogo está no disco C, na pasta Games e na pasta Empyre. Abra novamente esta pasta, selecione este arquivo, clique com o botão direito, selecione a opção de enviar atalho para a área de trabalho. É só você fechar esta pasta e aqui está o atalho do jogo. É só você clicar com o botão direito neste atalho, Propriedade, Compatibilidade e marque esta caixinha. Executar este programa como Administrador. Clique em Aplicar e dê um OK. E agora é só você iniciar o seu jogo. Para você alterar o idioma das suas lembras, é só você clicar aqui, em Opções. Clique aqui em Linguagem e é só você selecionar o idioma desejado. Clique em Aplicar e agora é só você começar a jogar. Aplicar e agora é só você começar a jogar. Baixa Jogos Frio. Um forte abraço a todos. Valeu!